Ai fodeu, me indicaram com o Hugg E vambora, caralho, esses carros do cacete, parece que eu tô na avenida, ai caralho Vamo porra, vambora, vamo abrir a porta, abrir a porta aqui, cadê o Hugg Hugg, Hugg, ai vai tomar no cu mano, já tô aqui, já, vai pegar ou não caralho Vai pegar ou não, porra viado, fodeu, 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 fodeu Ó o Hugg, Hugg, falou pro cê Hugg, Hugg, falou pro cê Hugg, Hugg Ah, se ele abrir porta eu vou ficar bolado Ah moleque, dei mó díbil no Hugg, Hugg, esqueça, luva de pegueiro, receba Fodeu se ele vinha aqui Cadê o Hugg, Hugg Hugg, Hugg Cadê aquele derrumbadinho Ai Marquinho, cê mudou, ficou bonito do nada Ai caralho, vamo derrubar madeira aqui Ô porra, o Hugg não cai Hugg, Hugg vai vim Ai, esconde, tô escondido É rapaziada, quase mil inscritos já Vambora, cadê o Hugg, Hugg Ai Hugg, Hugg, cê mudou, ficou bonito do nada Ó o Hugg, Hugg A bunda do Hugg, Hugg, bunda seca Vambora Que... Calma aí Ah, é pra descer aí embaixo, tô moscando, tô moscando Ó, até eu pensei que era um cabide Não é um cabide não, caralho de... Pocket do cacete Minha mão começa a ficar suada, o bagulho começa a escorregar Porra, parece que eu tô com um sabonete na mão Ai caralho Ó o Hugg, Hugg vindo Ai Hugg, Hugg Ai caralho, vamo me esconder aqui já Cadê o Hugg, Hugg É, rapaziada Cadê Ó, sumi Não, calma, ó Escondido Não tô mais Tô escondido Não tô mais Tô escondido Não tô mais Agora tô escondido, porra Caralho, cadê o Hugg, Hugg Filha da puta, mano, não tenho certeza não É que eu sair daqui, ele vai me pegar, filho Vai me pegar, vai me dar um abraço, caralho Vai me esmagar Você é louco que eu ia jogar o Pop Playtime, rapaziada Mas o verdadeiro, não esse daqui pirata de PS2, essa porra aqui Você compra ela na feirinha lá Ai, caralho, Hugg Nossa, que susto Ele tá passando por, pensei que ele tava passando por dentes de mim Cadê o Hugg, Hugg Ai, Hugg, Hugg, cê mudou Ficou bonito do nada Quando você vai chamar Ó o martelo dele Vai, 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 filho Pra ontem Cadê? Já subiu já? Curno Subiu, foi embora Nossa, calma aí Deixa eu secar a porra da mão, mano Tá melada Parece que eu passei mel na minha mão Essas porras, essas taubas aqui Só em caralho, só na minha frente Porra, senão eu te pacote e levo pra viagem Pegar Pegar a ferramenta Peguei Ai, hug, hug, cê mudou Cê ficou bonito do nada Ai, caralho Vai descer aqui, certeza Vai nada, mó puto Pode ir Ah, vai sim Bicho feio da porra Tuberculose Do gato Ah, cadê ele Caralho, 5 minutos Isso que é pra ser um vídeo de, sei lá 3 minutos, tá ligado O objetivo desse vídeo é não morrer Tá ligado, se morrer o vídeo acaba Ai, caralho, vamos meter fuga, porra Falou, hug, ai, caralho Ah, mano, ui, ui 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vambora Vou fechar a porta Não, essa porta não fecha Tomando no cu Tomando no cu Tomando no cu Caralho, vamos, porra Ai, hug, hug, cê mudou Ficou bonito do nada Abri logo essa porra Ai, caralho É o bicho vindo, cuzão Olha o bicho vindo Nossa, eu vou me esconder aqui Desde a porta Não vai me achar aqui Caralho Falei que não ia me achar, porra Sou zica Que isso, hein, que isso, hein Que isso, hein E essa bundinha, hein, hug, hug Tamanho do cabeçote do moleque Fecha a porta Ui, deu um lag aqui Ai, eu tive que parar Que gravar Calma aí E cara, ai, certeza Que o bicho vai vir correndo Vou me esconder aqui Da porta Você acorda aqui, abre a porta Caralho, a chave Ai, fudeu Dei de cara com o Hug Puta que pariu Tamo quase fugindo da casa Ai, Hug, Hug Cê mudou Cê ficou bonito do nada Vem, filho da puta Ai, caralho Vai porra, desce Ai, caralho Minha mão tá suada, mano Deixa eu secar minha mão Quer saber que se foda Eu vou lançar esse vídeo Sem ditar Porque Uma preguiça de ditar Mas é isso, rapaziada Vai fugir da casa Mano, caralho Pensei que nós ia morrer Não que nós ia conseguir fugir Dessa porra aqui Cadê o Hug, Hug Ai, Hug, Hug Cê mudou Ficou bonito do nada Falou, Hug, Hug Falou, Hug, Hug Falou, caralho Porra Ai Fugimos, porra Fugimos Que isso Que isso Pensei que a gente nem ia fugir Pensei que a gente ia morrer Caralho Ai, rapaziada Que isso Mas é muito bom Ó, passamos de fase Então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Eu pensei que eu morrer O objetivo desse vídeo era Se eu morrer o vídeo acaba Mas é isso, rapaziada Consegui passar Deixa aquele like Se inscrever no canal Nem vou editar esse vídeo Que eu só vou lançar essa porra Fazer uns cortes E já era É isso, rapaziada Falou pra vocês É isso